A Elisa contesta, mas o livro mostra que quando ela é expulsa de casa Ela passa 37 dias, ela passa 45 dias fora de casa aos 16 anos Vagando pelas estradas do sul Ela vai pegando carona em bolé de caminhão Chega em Gravataí, no Rio Grande do Sul E lá ela é resgatada por uma operação de combate à prostituição infantil juvenil Que é uma área portuária, tem um ponto de Paranaguá ali Que era um ponte de prostituição infantil juvenil Por causa dos caminhoneiros, das pessoas que trabalhavam no porto E é resgatada pela Polícia Rodoviária Federal Levada para o Conselho de Tutelar e devolvida para casa No documentário, o que ela conta Ela conta uma história muito glamurosa Que ela estava andando, aí ela conheceu uma família A família acolheu ela Coisa de filme No seriado, vira até um... Parece o sentido do pica-pau amarelo Aí mostra ela correndo, uma panela no fogo Só que o livro não O livro mostra que ela já se prostituía Nesse período Ela nega, nega, nega Mas já está no livro ela negando Só que aí ela discorda Que eu levei essa informação para o advogado Olha, eu, na minha pesquisa A Elize já se prostituía Você conseguiu essa informação? Sim, consegui inclusive caminhoneiros Que teriam feito programa com ela Quando eu levei essa informação para a família da Elize Lá em Chopinzinho Ela, nossa, é mesmo Ela não desmentiu Ela ficou como espantada pela minha descoberta Só que aí eu vi também que ela não concordava Só ficava, sério? Nossa, como você descobriu isso? Aí ela não confirmava nem negava Aí eu botei ela na parede Eu falei para a tia dela, a tia Rose Eu falei Rose Existe a possibilidade da Elize ter se prostituído nesse caminho? Ela falou Olha, Ulisses Eu não sei te dizer Porque ela não conta o que ela fez Ela não conta Aí ela foi e fez tratamento com uma psicóloga Consegui tutelar, indicou Eu fui com essa psicóloga Essa psicóloga também não negou Obviamente que ela não Até por sigilo profissional Ela não pode dizer Pode Mas ela não negou Ela poderia ter negado? Porque ela sabe Na terapia ela sabe Até para defender Ela não negou Aí eu fui com o ex-namorado dela Que era um namorado que Ela namorava quando o padrasto estuprou E aí ela foi Supostamente Eu uso esse termo Supostamente se prostituir Já que ela nega Se prostituiu durante 45 dias E Quando foi devolvida Ela reatou o namoro com esse cara E esse cara conta Conta em on Ele nem pediu Ele conta Sentou lá e conversou E afirmou que Primeiro que ele diz Que ele duvida até do estupro do namorado Do padrasto Ele bota em xeque O estupro E ele fala Que a Elise Antes Desse Estupro E desse suposto Período de prostituição Em 45 dias Ela tinha uma vida Sexual muito Pacata Depois Quando ela voltou Desse período De supostamente Estar se prostituindo Ela voltou Segundo ele Muito mais ativa Sexualmente Inclusive ele dizia Que tinha até medo Assim dela Porque ela queria Transar de manhã De tarde De noite Transar assim de forma Fora do padrão E tal Então ali ele Ele sentiu Ele acredita também Que ela se aprimorou Muito sexualmente Nesse período Mas ela nega Eu assim Eu botei no livro Porque eu acredito Que isso aconteceu Eu tenho Levando aquela Das pessoas Que vão confirmando E não se conhecem E também muito Porque Eu acho que ela É interessante Para ela ficar negando Primeiro porque O documentário Esconde muito A vida dela De prostituta E segundo porque O objetivo Da Elise É ser reaproximada A filha E não é interessante A filha Contar isso É Exatamente Tanto que no filme Eu percebo Eu não acho Deixa eu só te falar Uma coisa Eu não acho nada Eu não condeno A mulher que se prostitui Eu não Sabe Dizem que é a profissão Mais antiga do mundo Ela é a mais antiga Mas é a pior profissão Que tem Inclusive eu nem considero Isso profissão Desculpa Porque Nossa A mulher que se prostitui Eu te digo isso Com Conhecimento de causa Que o livro da Elise É recheado De história De mulheres que se prostituem Mas a prostituição Principalmente Hoje Quando você tem Aí Esses movimentos Que eu acho Além de muito atual Muito necessário Meu corpo Minhas regras Não é não Os conceitos Envolvendo a violência Contra a mulher Exatamente Esse conceito Envolvendo Envolvendo violência Da mulher Mudou muito Com o tempo Graças a Deus Porque antigamente Tu só podia dizer Que a mulher Foi estuprada Se tivesse marca De violência Nela Hoje em dia A gente sabe Que não Se tu transar Com uma mulher Embriagada Se aproveitar Se aproveitar Do estado Vulnerável Dela Para transar Ela pode Ir numa delegacia E dizer Que foi estuprada E tu vai Te ferrar Tudo Não precisa nem Transar Não precisa nem Exatamente Agora Eu concluí Com esse livro Que As prostitutas Que tem Como profissão Fazer sexo Com um monte De homens desconhecidos Porque a prostituição Ela é muito Glamorizada Pelo cinema Tu olha Uma linda mulher Parece que a prostituição É aquele conto De fadas E não é Essas mulheres Elas são Violentadas Diariamente Inclusive Mais de uma vez Primeiro que elas Saem Por dinheiro Não é o homem Que elas escolheram Pensa no seguinte Tu tá numa balada A mulher Quer te beijar Tu não gostou Daquela mulher Não vou beijar Essa mulher A mulher prostituta Ela não tem essa opção Porque ela tá ali A trabalho Ela vai Tu tem o teu biotipo Que tu escolhe Ah eu gosto Da magra Da baixinha Da pele escura Da pele clara Prostituta Não tem isso Inclusive a Bruna Sufistinha Me falou isso Olha Você conversou com a Bruna? Conversei A Bruna Sufistinha Ela fala Que Ela não No início Lá atrás Ela inclusive Ela dava As mulheres Que queriam se prostituir Procuravam por ela E ela ficava Dando dicas Olha Hoje em dia Vai lá E pega uma dica Com ela Ela diz Não minha filha Sai Você não entra Nessa vida Não Já mudou de ideia Ela Por que o livro Explora muita Prostituição Porque a vida O ato sexual Para elas conseguirem Trabalhar Fazendo isso Elas tem que se distanciar Emocionalmente Do cliente Tchau 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 Tchau